Música Música Hoje este jame Deus Quindo por Música E aí é e é é é é é o 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 Friends, Namaskar, Jai Jai Na, Jai Na, Som Lai. Aparamonem kentávachan, aumene toho bauhudhi bhol rhe auchu, aumene aasa karrou chun, aparamonem bhi bauhudhi bhol rhe athi vhe. Friends, aajiruguthe face vlog kye aparamonem kye svaagat karrou chun. Aparamonem kentávachan, bota bhe. Aumene ita jau chun, murma ghar kye. Tau batte ho chun. Tau chalun jima, aumene aparamonem karrasanghe. Phrir kothay emi karche. Tau, Frents. Ita mine Burganev na orki jeezno ho dhastar Snee parousnoorcHD Krakonim. Asipyukye dhkunt, borao khaubishna bheera. Burganev rettax temos, boraan the Ở treeo dhkunt. Você sabe que é isso? Olha lá. Agora é só um número. Muita gente, eu sei que é isso. 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 Então, vamos lá, vamos lá. A gente vai ficar um pouco empanhado, a manha que pode ter um pouco de comida. Então já vamos lá. Então, friends, Eu já estou fazendo isso, então eu já estou fazendo isso. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Como peça? Está muito bem. Vamos lá. 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 O vence? Vamos lá. Bueno. Vamos lá. Eu vou dar uma aventura para after walks in the�� thousands, Right? Já está. Um, ela está? Vamos lá. E aqui. É isso aí, gente. A gente quer dizer um comentário. Como é que você está fazendo? Vamos lá. Vamos lá. Como você está fazendo? Olha, olha... Eu estou fazendo isso aí. Eu estou fazendo isso aí. Eu estou fazendo isso aí. Você está fazendo isso? Eu vou pra cá. O que você está fazendo? Friends, agora vocês estão vendo aqui, se você gostar de like e share, comentem que vocês gostem do canal e não gostam do canal, se inscreva no canal e se inscreva no canal, tchau.